Música O Parlamento Nacional considera o governo la sério haló limpeza e a cidade. Deputada Pérezina Freitas considera o governo realiza limpeza geral e a cidade, mas pela sério, tamabara que o haló limpeza e a cidade, lá os tamasai bairro. Representante povo, não recomenda o governo, automobiliza a população onde o haló limpeza, tamasai bairro, regularmente, lá os concentradete e estrada protocolo que a cidade e bonzira. Também é uma que sebele, carique, o governo organiza, para depois acompanharmos e ter uma sucuga, posto e danibem, mas quando o haló limpeza, participamos e tem a população, o chefe dos sucos, a população toma para depois ver a limpeza, sai pelo menos, e a modelo é daqui de ancata, limpeza dunha. Também, se há limpeza, não é daquele serviço, limpeza, mas lá o turismo é de dar lá. Depois, dá lá, se há tudo, falo, se você mora, não é lá, não é o jeito, mas tem a taça, não é limpeza. Não é, nem aquilo, se há cara, não é limpeza, não é. Tem que ir lá, pelo menos o suco, o posto neve que a cidade de Larané, para depois, estamos sentindo que está com a limpeza dunha. Além de nem, a deputada Lídia Norberta Mons, o seu governo, atufou a atenção Mons, para o trabalhador de saneamento será, e ali o equipamento proteção. A minha continuidade, a deputada, a administração município dele, ou o Ministério da Administração Estatal, lá não controla a companhia Sira Neve, mas que tudo foi, também, para o serviço, funcionário, o serviço, o ralto lixo, não é, bala e luvas, mas é barra, como se usa luvas, e bala, toma, bala e lixo, lá, usa chinelos, e botas dentro, lá, se, ele, é, 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 prejuízo, para a itania nação. No Nemos, deputada Helena Martins considera, o governo, a companhia, ela separa o trabalhador, o lixo, o lixo, também o governo, ela trata o trabalhador, iracné, o digno. A companhia precisa de gestão, a dia a sernê gestão, tam, a itania nao sernê, saítia, fali, lixo, o outro vai ir a sernê, serviço, né, que leu, o tebe, precisa de mudança, la velha, maquema, o lixo, ela conhece, falecida, né, la dia, a companhia, se ramana, o sambote, la coi, a segunda, terça, ela levanta, bebe, levanta, bebe, mas nunca, a mudança, vai ir a sernê, a serviço, atendimento, primeiro-ministro, Toro Mataduak, e a tina, de Rihundrua Sanolorescencia, a saiona circular, e da lei russa, aprovação, resolução, número, UALU, para Rihundrua Sanolorescencia, e aconselho do ministro, quando a limpeza geral, e a sexta-feira, cada fim, fulano e danhão, deve envolve funcionar o Estado, governo, com entidade solta, atorralo limpeza geral, e a cidade. Fátima Pereira, Juviel da Costa, de Emen.